O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que cria o piso salarial da enfermagem. A decisão vale até que sejam analisados dados detalhados dos estados, municípios, órgãos do governo federal, conselhos e entidades da área da saúde sobre o impacto financeiro para os atendimentos e os riscos de demissões diante da implementação do piso. O ministro avaliou que há risco concreto de piora na prestação do serviço de saúde, principalmente nos hospitais públicos, santas casas e hospitais ligados ao SUS. Nesta terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, irá se reunir com o ministro Barroso para discutir a decisão. Pacheco quer ouvir do ministro sugestões, uma vez que a questão está judicializada para a fonte de recurso para o piso dos enfermeiros. A ideia é buscar uma conciliação jurídica. A argumentação é a de que, como o governo arrumou recurso para outras categorias, como taxistas e caminhoneiros, há também mecanismos para resolver a questão dos enfermeiros. Para Pacheco, a categoria dos enfermeiros é prioridade, pois mais do que nunca precisa ser valorizada após o trabalho na pandemia. O presidente do Senado diz que irá lutar para buscar a fonte de recurso junto à União dentro de uma conciliação com o Judiciário. As ideias estão sendo discutidas nos bastidores entre senadores de base, de oposição e também repercutem no Planalto. Ministros do governo Bolsonaro reservadamente criticaram a medida do ministro Barroso e avaliam que o presidente irá reagir.